Aí rapa, logo deixei a Sheila Bilavera dirigiu o meu Speed 112 aí, ó. Então simbora, nota macho aí no trem, nota pressão. Eita, que caminhão rápido, hein? Aí é, hein? Deixa eu te perguntar, esse caminhão é parecido com aquele do Bruno Garcia? É, eu comprei dele, era dele. Nossa senhora, que caminhão lindo. Top, né? Só, só, rapaziada. Vídeo novo se iniciando aqui no canal do Vitinho. Demorou, meus parceiros? E é o seguinte, rapaziada. Se você não é inscrito, já se inscreve. Se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like. Demorou? Porque tá começando mais episódios da nossa série de GTA V Vida Real, meus parceiros. E é o seguinte, mano. Já comenta aí qual que é o seu maior sonho, demorou? Se é ser caminhoneiro, se é ser youtuber, tiktoker, jogador de futebol. Comenta aí qual que é o seu maior sonho, demorou? Que eu vou tá dando um coraçãozinho no comentário de geral e fixar quem for o primeiro aí, mano. Quem for o primeiro vai tá sendo fixado e os outros vai tá ganhando um coraçãozinho. E eu vou tentar responder o máximo de pessoa, demorou? Não se esquece de me seguir no Instagram também que tá aparecendo aí na tela e tem um link na descrição, meus mano. É o seguinte, rapaziada. Hoje, mesmo aqui nessa roça aqui, ó. Eu e o Rick Nelson. Porque é o seguinte, aqui não é pra minha roça, né? Tá nervoso. A roça é ali do outro lado, rapaz. Só que essa aqui é a parte onde os caras arrumam os caminhões e tal. Eu vim nessa roça aqui, que eu vim ver se eu consigo arrumar um frete aqui pra meio que trampar fixo na roça aqui, tá ligado? Trabalhando na fazenda aí. Puxando umas coisas pros caras aí, mano. Vê se nós puxamos umas carguinhas de madeira, uns bagulho aí, entendeu? Vamos ver se vai dar certo, mano. Comenta aí o que vocês acham também, se vocês querem que a gente puxe aí essas coisas, essas cargas na fazenda. Demorou, rapaziada? Que dá pra estar produzindo bastante conteúdo. Mano, hoje voltamos a gravar com o 1620 aí, ó. Dei um descanso pro... Com o 112. Mas é por enquanto, mano. O 112 ainda vai aparecer nesse vídeo. E ele é o título e thumb desse vídeo ainda, demorou? Mas hoje estamos usando o 1620 aí, meus parceiros. Olha o Rick Nelson aí. Naquele traje dele, ó. Toquinha, parece um gnomo. Ah, tá louco, rapaz? Já perdeu a touca já, pra ficar ligeiro, ó. Toma, na beça também. Vai, 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 vai. Desagramado. Rapaz, tá nervoso, vai pescar, fi. Rapaziada, é o seguinte. Fala comigo não, né? Hoje esse pá vai ter meio que um evento de flogueiro ali, tá ligado? No posto. Aí nós vamos encostar lá com o 112. Na verdade o 112 já tá lá, mano. Só que eu vou ter que passar pra pegar ele agora, entendeu? Vou pegar ele agora ali, vou levar em casa. Dar um talento no bichão. E depois nós vamos voltar pra esse evento aí, demorou? Vai ter vários flogueiros. Parece que vai colar um pessoal conhecido aí também. A Sheila, o Bruno, o Cabelo. Os caras falaram que ia encostar tudo esse pessoal. E vamos ver, né? Se nós trombar lá, nós temos que conversar com eles, demorou? Então é isso, rapaziada. Vamos acelerar pro posto lá. Tá buscando o 112. Daquele jeito. O tal do bruto. Lá é bruto com força, viu, Rico? Lá você não aguenta, filho. Coitado. Aqui é seu titã passa mal. Aquela bomba lá? Seu titã já não aguenta esse aqui, né? Coitado. Bota do lado aí essa bomba também. Já botei um monte de vez. Não aguentou, não aguentou. Até atolando, até atolando ele tá. Tá aguentando. Que é pressão, filho. Que é na terra, na areia, nas nuvens, na neve, no asfalto. Na lava. Tanta bomba que é. Tem pressão mesmo. Ah, sai fora. Toma, quebrou na asa. Você tá doido. Aí capota? Não sabe por quê. Vamos ver se nós conseguimos mandar uma quebra de asa pro 112 depois, hein, rapa. Ó. Ave Maria, mano. Vamos deixar essa câmera aqui um pouco. Ó. Bichão descarregado igual a última vez que... A primeira vez que eu dei quebra de asa aí no vídeo. Tava carregado, né? É melhorzinho porque tem um pezinho a mais. Mais leve assim é osso, rapa. Tamo quase chegando no poço já, hein. Você tá doido. O 1620 tá como? Tá chorando. Tá chorando, meus parceiros. Não vai entrar não, rapaz. Tá louco? Ó. Essa câmera zona aqui é como, hein. Chave demais. Tá entrando aqui. Pegar o 112. Você vai no... Só preciso que você dê um descongelo lá no 112, beleza aí? Pode entrar nele. Deixa comigo, mano. É lá no seu parceiro menu lá também. Aquele camarada lá da oficina. Opa, mano. Eu vou... Vou tacar fogo nele pra ele descongelar. Tacou fogo no meu 12, Mala. No meu 112. Fogo. Bola. Eita, 112, Mala. Ixi. Ih, ó. Ó. Noguei. Eiii. As ideias. Mas é isso, rapaz. Já estamos quase chegando. Vamos pegar o 112 ali. E como? Botar pressão lá pra casa. Dá aquele talento. Que mais tarde já vai ter esse eventinho entre o flogueiro. Demorou? Já vai chegar naquele jeitão. Demorou, meus parceiros? Eu nem vou gravar levando ele embora, não. Já chegamos, já? Então é isso, rapaz. Tá dando um cortizão no vídeo aqui pra vocês. Demorou? Só vou mostrar pra vocês aqui. Segura aí. Nossa, o bicho foi lá no painel. Olha o trem aí. Rafa. Mas é isso, mano. Tá comigo. Depois aí eu volto com vocês, meus parceiros. É nóis. Aí, rapaziada. Tamo indo lá pro encontro já. Demorou, meus parceiros? Damos aquele talento no 112. Caiqueira saindo aí de caminhonete. Tá aí o Rick Nelson aqui. Demorou, meus parceiros? Então tamo indo daquele jeitão. Demorou, meus parceiros. É, né, meus parceiros? Tá aí, tá levando grana aí pra comprar coisa pra nós lá? Tô. Claro que eu tô. Olha o Caíque aí. Olha a roda que ele colocou na caminhonete dele, mano. Esse cara é um louco. O carro dele tem antena. Será que tem PX nesse carro dele aí? E esse som aí? Pega, mano? Não, tem que pôr os fio aí nele. Tá pegando não. Rapaz. O bagulhão tá indo como, hein, rapaz? Tamo quase chegando já. Se é ali na frente. Vai chegando. Aí tá mó longe ainda, rapaz. Ah, então eu não sei onde é, não. O bagulho ali na frente, ó. Olha o Caíque. Não sabe nem onde que você tá. Cala a boca, rapaz. Que eu nasci antes que você, beleza? Eu tenho 16 anos, mas eu nasci antes. Vai, Largato. Aqui, ó. Mostrar cinco dedos pra ele. Subi logo aqui já. Faltou só nós jogarmos o filme aqui, hein, rapaz? Mas não deu tempo, mano. Olha que louco, derrubando os bagulho. Olha os molecada, olha os molecada. Ô, meus patrão. Deixa eu cumprimentar eles aqui, ô. Olha os moleque, olha os moleque, batendo a foto. Vamos embora. Olha os outros, olha os caras. Olha aqui, Vitinho. Olha aqui dentro aqui, olha aqui dentro aqui, ó. Cumprimentando eles. Ô. É, vai, besta. Olha os caras aí, ó. Aí, rapaz. Olha que chave. Tá subindo, ó. Tem mais uns caras aí. O cara tá com... Só batendo naquela fotografia, hein. Os caras falaram que a cheia ia estar aí, mano. Mas não tô vendo o caminhão dela. Olha o outro que falou que ele ia dar aí, mano. Será que essa caminhonete rosa é ela aí, mano? Tem uma lourona lá dentro lá, ó. Ixi, deve ser logo ela, hein, mano. Mas aí, rapaz. Olha essa cena, meus parceiros. Você tá doido. Bate aquela print aí, rapaziada. Posta no status lá. Ô, no store. Quem me marcar, vou tá repostando, demorou? Tirar uma print aí do vídeo de qualquer parte. Vou tá repostando. Mano, vamos jogar o bichão aqui no meio mesmo. Depois nós arruma. Só pra nós descer. Deixa eu desligar ele. Vamos ver. Olha como é que tá o trem aí, hein. Desce daí, moleque. Olha que cara, mano. Ó, veio até com a camiseta escrito o nome dele. Ele é sujeito homem, rapaz. Agora, agora, agora. Aí, ó. Quem é? Nossa, gente. Olha que caminhão lindo. É logo ela mesmo. Olha aí, rapaz. Olha só. Que caminhão magnífico, galera. Opa. Deixa aí, fi. Deixa o bagunho aí, moleque. É pra deixar aí. Caralho, baridade. Que conjunto top, hein. Acertaram nesse. Curti, curti. É, cadê o seu? Nossa, pera aí. Deixa eu deixar a câmera aqui. Deixa aí. Olha os caras. Olha o flash. Olha o flash. Tudo bem? Olha o flash. Tudo bem. Chega pra cá. Nossa, hein. Tu tá famosa. Você que é o dono desse caminhão? Aham. Não, filho. Tu tá famosa. Eu vou estacionar ali, tio. Vai lá, vai. Tá vendo o bagulho. Ficou bonito. Obrigada aí. Cadê os seus? Quer ver só com a caminhonete aí? Ah, eu só tô de passagem aqui. Tá aí, minha filha? Meu caminhão tá com meu marido? Ah, tá. Nossa, que topa aí, então. Oi. Cuidado, meu Deus do céu, mano. Oxi. O que é esse moço que está dirigindo? É meu pai. Diz que é meu pai, né? Mas olha, que louco. Olha, que lindo, hein? Parabéns. Tu tem bom gosto. Deixa eu te pedir uma coisa. Vamos ver se você aceita. É, tem... Eu tô gravando um vídeo aqui. Você não aceita dirigir ele, não? Vou gravar um vídeo. É nada. Um convite desse? É. Nós desengatamos a carreta. Só pra nós ir até ali na frente. Só pra gravar mesmo. Deixa a carreta rapidinho, hein? Vai ser uma honra. Vamos lá, então. Vai ser, irmão. Vamos, vamos. Vai pra gravar mesmo. Só desengatar. Deixa eu... Coisa lá pra mim. Pra eu desengatar. Oi, moça. Tu é pai dele? Não, o pai que tá meio louco pra mim. É, tem bom gosto, menino, né? Pode entrar lá, Cheio. Mas cuidado, que essa coca aí é fanta. E aí. Vale atrapalhar meus negócios aqui, beleza, cara? Deixa eu desengatar aqui. Coisa aí. Coca aí. Pode segurar o botão aí. Vamos usar o H aí, ó. Tem um botão no painel aí que tá um H. Ah, aê. O H, moça. Só dirige caminhão novo, né? Dá nisso. Mas já que eu volto. Oxi. Deixa eu montar. Aê, vamos embora. Eu vou aqui, eu vou aqui, Viti. Ah, não, vai ficar, né? Aí, rapa. Logo deixei a Sheila Pilavera dirigir o meu Speedo 112 aí, ó. Vamos embora. Vamos embora. Bota a marcha aí no trem. Bota a pressão. Eita, que caminhão rápido, hein? Aí é, hein? Deixa eu te perguntar. Esse caminhão é parecido com aquele do Bruno Garcia? É, eu comprei dele, era dele. Nossa senhora, que caminhão lindo. Top, né? Parabéns. Obrigadão, aí, ó. Aí, apa. Não, mano. Deixa eu ir logo dirigindo o bagulizão, hein? Encontrei no encontro aí de flogão. Agora vai voltar ali bater umas fotinhas, hein, rapa. Pra postar lá no Insta. Barbaridade, eu vou fazer a volta aqui mesmo. Pega o retorninho aí mesmo, ó. Isso. Vou virar aqui mesmo. Nossa, nem acredito, velho. Da hora. É uma honra. É nóis. Pô, quem sabe aí, aparecer uma oportunidade aí pra nós fazer uma viagem junto. Opa, pode chamar que a gente marca certinho. Vai que vai. Fechou. Tem um mate lá pra você me dar, não? Pra eu tomar um mole? Tem, tem. Tem umas tomeladas de mate lá. Aí sim. Ó o Rico. Sua filha tá lá com você também? Também. Tá lá. Tá lá na tenda. É, meu amigo tá mandando mensagem aqui que ela tá lá. É, mas ó, minha filha namora, hein. Ah, namora. Já manda de alzóio. Ah, beleza. Pode deixar o caminhão aqui mesmo, que não vai dar pra passar aí agora. Pode deixar ele aí. Pode deixar bem encostadinho aqui. Pode deixar ele aí mesmo. Nossa, hein, pra sair dele é muito rápido também. Deixa eu desligar ele, Rafa. Deixando aqui a potência, hein, mano. Pega a câmera aqui pra bater uma fotografia. Fica do lado dele. Deixa eu tirar, aí. Essa aqui vai lá pro Instagram. Lá, diga X. Opa. Pronto. Mas brigadão, hein. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Rafa. Ó, tá tendo 16, 20 e branco, 16, 20 e roxo, 112 e branco. Coisa em 12 tá mala também, hein, meus parceiros. Você tá doido? Os caras tudo batendo nas fotinhas, as criançadas, moleque. Ó esse aqui, americano. Diferenciado, hein, Rafa. Mas é isso, meus parceiros. Vou tá deixando esse vídeozão por aqui, mano. Se você gostou, deixa o likezão pra tá fortalecendo. Passa no canal da rapazada que tá na descrição, demorou? E é nóis, meus parceiros. Valeu, tamo juntão. Até o próximo vídeozão. E eu fui. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma